E aí, pessoal, tudo bem? Mais um especial sobre facções criminosas no ar na TV Coyote. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Bom, lembrando, esses especiais têm como objetivo conscientizar a população sobre o crescimento dessas facções. A grande estratégia que a mídia usou nos últimos 20, 30 anos com relação a facções criminosas foi o de não citar o nome delas, de evitar mostrar a existência delas. Essa estratégia até agora não deu certo pra ninguém, então o objetivo é exatamente isso, é você ter uma noção do poder dessas facções criminosas, qual é o exato tamanho delas, como o poder público reage ao crescimento e existência delas, e acima de tudo, como a negligência do poder público ao longo dos anos foi um dos maiores responsáveis pelo surgimento dessas facções criminosas. A facção que eu vou falar hoje é uma facção da Bahia. Lembrando que a Bahia tem mais de 7 facções criminosas, incluindo as facções nacionais, que também tem uma presença forte lá, como o PCC e Comando Vermelho. Isso aconteceu na Bahia pelo mesmo motivo que aconteceu em menor escala nos outros estados do país, que foi as péssimas condições do sistema penitenciário baiano, que conseguia ser pior do que dos outros presídios do país. Eu já falei aqui sobre as facções Comando da Paz, que é aliada do PCC, sobre a facção Bondi do Maluco, e sobre a facção do interior da Bahia, Bondi do Neguinho. Agora é o quarto especial sobre facção da Bahia, faltam pelo menos mais 3 só de facções da Bahia, que eu vou fazer aqui conforme o tempo. E a facção é a Catiara. Eu vou dividir esse especial em dois capítulos. O primeiro, como é tradicional aqui, vai ser Origem e Poder. E o segundo vai ser sobre o estatuto dessa facção criminosa, que sempre o estatuto de uma facção diz muito sobre ela, sobre o lado ideológico dela, qual é o peso do lado ideológico, perto do lado financeiro, do lado empresarial. Então é isso, vamos lá para mais um especial da TV Coyote. Lembrando o seguinte, para você entender por que a Bahia tem tantas facções, e conhecer melhor sobre as facções da Bahia, eu recomendo que dos especiais que eu já vi, você veja pelo menos o especial do Comando da Paz. Pode ser depois de assistir esse especial. Porque no do Comando da Paz, por ser a organização criminosa mais antiga da Bahia, você tem uma noção como ela surgiu, e como eram as condições do sistema prisional baiano. Então recomendo para que você assista, depois ou logo antes desse vídeo, o especial do Comando da Paz, que vou colocar o link aqui na descrição. Bom, a Catiara, a polícia, tem evidências da existência dela desde o ano de 2012. Eu não sei dizer, eu quero que vocês respondam aqui embaixo. O ano exato da fundação dessas facções, os inscritos não costumam errar nesse sentido, mas o ano dado pela polícia seria 2012. Ela começou a investigar a facção em 2013, em uma apreensão em que foram pegas duas soneladas e meia de maconha e 513 quilos de cocaína. Um montante estimado em 52 milhões. Já deixa a cala pra vocês. É uma facção grande. As da Bahia, as outras são grandes. O Bond do Maluco é uma facção grande. O Comando da Paz é uma facção grande. Mas o Catiara também é uma facção grande. Mostra como o poder na Bahia de facções criminosas é extraordinário. Você somando tudo isso, ela teria surgido nesse ano e se inspirado de começo ao fim no PCC. Segundo capítulo, eu vou falar muito sobre isso porque eu vou ler o estatuto pra vocês. Uma parte, um resumo do estatuto. E fica claro como eles são extremamente aliados do PCC. O lado ideológico próximo do PCC é extremamente grande. Eles são extremamente inspirados no primeiro comando da capital. E acima de tudo, eles têm fornecedores em comum. A polícia já pegou isso várias vezes. Ou seja, no lado empresarial também tem aliança. Além do lado ideológico ser muito parecido, no lado empresarial, mesmo os fornecedores, mesma forma de atuação. É uma inspiração grande. Foi uma facção que surgiu muito depois. O PCC surgiu em 93, mais ou menos. A tateada deve ter surgido entre 5 e 6 anos atrás. O PCC já tem mais de 20 anos em operação. Mas chama muita atenção isso daí. Como o PCC, eu vou retratar isso também bastante no próximo tópico que eu vou tratar ainda nesse capítulo, que vai ser a operação da polícia do começo do ano passado pra combater a facção. Ela também tem uma situação piramidal e hierárquica. As últimas facções que eu tratei, algumas não tinham. Não era o caso da facção Bala na Cara no Rio Grande do Sul. Mas não. É uma... Totalmente hierárquico. Você tem o líder, você tem os comandos, você tem tudo isso. É um esquema muito tradicional e muito semelhante com o do PCC e outros aliados. Resuminamente, facção jovem surgiu, provavelmente, depois do ano de 2010, como boa parte das facções do país. Você tem as poucas facções no país que surgiram antes dos anos 2000. Você tem um número razoável que surgiu entre 2000 e 2010. e você tem uma leva grande de facções que surgiu depois de 2010. Se não surgiu depois, surgiu pouco antes de 2010 a Catiara. Aliada do PCC, não só ideologicamente como financeiramente. PCC que não é aliado a muitas facções criminosas. Lembrando, na Bahia, o PCC acaba tendo uma relação razoavelmente pacífica com as quatro grandes facções criminosas de lá. Eu, o Comando da Paz, o Bondi do Maluco, e o Catiara Caveira, que eu ainda vou falar esse semestre aqui no canal. Então, a que tem a relação mais estreita com o PCC realmente é a Catiara, mas as outras também têm uma situação razoavelmente pacífica. Eu não acredito que isso interfira na parceria da Catiara com o PCC. A facção, ela sofreu uma grande perda no começo do ano de 2016. A polícia fez várias operações para combater a facção. Eu vou mostrar para vocês aqui, vai aparecer na minha frente um resumo da investigação que mostra ano a ano o que foi feito até o começo de 2016. Isso é do Correio 24 Horas da Bahia e vai aparecer também os nomes dos integrantes, líderes, sublíderes e tudo mais envolvidos nessa operação. A Catiara é uma facção que está sofrendo muito, muito com prisões da polícia. Eu não descobri se ela está conseguindo crescer para um lado mais rápido do que está sendo comida pela polícia do outro. É bem possível que sim. Muitas facções, mesmo quando sofrem muitos ataques da polícia, conseguem manter um crescimento muito constante. Isso acontece. Mas, com certeza, ela teve membros importantes presos. Como eu falei, o líder dela ser preso e tudo mais. Então, achei importante colocar aqui também que a polícia aceita a existência da facção Catiara. Aliás, a polícia da Bahia, no geral, aceita a existência das facções. Ela admite a existência das facções. Eu citei aqui, por exemplo, o caso da Paraíba em que você tem policiais por um lado. Na polícia civil não se aceita a existência delas e na polícia militar, que é mais gente que está na rua, se aceita. Algo que não dá para entender é essa não aceitação. Na Bahia, não. Isso é tido como certo. Eles sabem quais são as facções. Elas são bem impregnadas. Você sabe, tem o Comando da Paz, tem o Bondi do Maluco, tem a Catiara. O poder público não é de negar isso e essa operação passa bastante isso daí. Você tem um certo combate a facções na Bahia mais do que em outros estados que até negam a existência delas. Isso não significa que as facções da Bahia não sejam fortes e não estejam crescendo bastante nos últimos anos. Mas é um fato interessante. Bom, o poder financeiro da Catiara, como eu sempre falo aqui, o poder financeiro das facções criminosas brasileiras, dos grandes cartéis internacionais, das grandes máfias, no geral, o grande foco é o tráfico de drogas. Só que esse poder, além disso, ele tende a diversificar. No caso da Catiara, novamente, o alicerce é o tráfico de drogas. Mas a facção também rouba muitos bancos. Ela aluga muitas armas de quadrilhas especializadas em roubar banco e utiliza eles nos seus assaltos. Então é isso. Dinheiro de facção vem do tráfico de drogas. No caso da Catiara, vem também de assalto a bancos e você tem outras facções em que se especializam e viram como milícias. Lembrando, o tráfico de drogas é um problema porque o tráfico de drogas é o que faz essas facções se nutrirem financeiramente. Só que não é a única forma dessas facções ganharem dinheiro. As facções, as milícias, por exemplo, não têm o tráfico de drogas como algo representante no lucro delas. Inclusive, dá muita polêmica aqui no canal que eu fiz um vídeo falando sobre uma possível introdução de algumas milícias no Rio de Janeiro no ramo do tráfico de drogas. As milícias não atuavam como tráfico de drogas. E aí tem muita gente atacando, falando que isso continua acontecendo. Bom, independente disso, a predominância nas milícias é de arrecadar dinheiro com outras atividades. É uma exceção aqui no Brasil, mas é uma tendência nas facções. O PCC se especializando cada vez mais em assalto a banco, em assalto a carro forte, em uma série de atividades criminosas que são alternativas ao tráfico de drogas. O cartaz de mexicanos, você também tem alguns, como losetas, que são focados em outras atividades além do tráfico de drogas. Então, é assim, o alicerce é o tráfico, mas ele não é a única coisa. As facções, elas têm fontes muito grandes de dinheiro. No geral, esse dinheiro ele é gasto com duas coisas. Uma, investimento em tráfico de drogas para tráficar ainda mais drogas e crescer, porque aí é almejando o poder e tudo mais. E também, assistência para os presos, uma assistência que o Estado não dá, que o Estado deveria dar. Acho que todo mundo aqui concorda que o Estado deveria dar essa assistência. As facções sempre começaram nessa situação. Eu vou falar sobre isso quando eu encerra esse especial, depois da vinheta. E a facção Cátia, ela tem outra característica. Ela tem um lado ideológico também bem forte, que chama a atenção. Ela tem uma parceria também extremamente estreita com o primeiro comando da capital e com a facção ADA, Amigo dos Amigos. Aliás, o grande foco desse especial vai ser no estatuto dela. É poucas facções, tirando-as de nível nacional, como o PCC, Família do Norte, você consegue o estatuto facilmente. E a Cátia tem um estatuto bem espalhado pela internet, pela mídia. É uma facção que tem bastante... A mídia da Bahia até que fala bastante sobre facções criminosas, os jornais menores. Então esse estatuto acabou tendo uma divulgação boa. O Poder Público confirmou que esse estatuto é real e o estatuto não tem nada melhor do que um estatuto pra você falar sobre uma facção. Lá tá as origens dela, tá uma série de coisas. Praticamente a Bíblia de uma facção. Muito mais curto, obviamente. Tem muita coisa da facção que tá na cabeça de cada integrante, que é um consenso e que não tá escrito, mas o estatuto ele é muito importante. Então, por ter o estatuto dessa facção, o segundo capítulo vai ser agora integralmente focado nele. e aí a gente vai ter uma noção de como a parceria com o PCC e a ADA é forte também por parte dela. Várias facções do país, não todas, possuem um estatuto, que é basicamente a constituição da facção. Muitas das facções não tiveram nunca esse estatuto encontrado pela polícia e nem divulgado. E algumas, inclusive, até tem um estatuto, mas ele é muito mais na memória das pessoas do que um papel escrito e detalhado. Não é o caso, por exemplo, da facção Catiara, que tem um estatuto que inclusive lembra muito o estatuto do primeiro comando da capital. Lembrando, facção Catiara é aliada do primeiro comando da capital, a maior facção do país, que é de São Paulo. Esse estatuto foi encontrado pela polícia em mais de uma ocasião com pessoas da facção. Ele já foi perguntado sobre esse estatuto para membros da facção que confirmaram que o estatuto era real, ele circula na internet, é um estatuto bem espalhado, mas é um estatuto muito longo. O estatuto da Catiara tem quatro páginas, o que para um estatuto de facção criminosa é um número relevante. tem 11 itens e eu vou resumir os 11 itens aqui para vocês porque esses 11 itens dizem muito sobre a facção. Bom, o primeiro item desse estatuto é o seguinte, seus inimigos são nossos inimigos e nossos inimigos seus inimigos até a última gota de sangue. Esse estatuto pode parecer uma coisa bem geral, mas ele é muito específico com relação à facção ADA, amigo dos amigos. Bom, porque se refere a ela, eles estão mostrando como que é forte a aliança entre eles e a ADA. Lembrando, a ADA também é aliada do primeiro comando da capital PCC e essa aliança ficou ainda mais forte com o rompimento do PCC com o comando vermelho a nível nacional. Então, é de se esperar que na Catiara a aliança com o ADA e com o PCC se torne ainda mais estreita por causa desse rompimento. Basicamente, o que está dizendo aí é que todo mundo que é inimigo da ADA também é inimigo da Catiara. Todo mundo que é inimigo da Catiara também é inimigo da facção Amigo dos Amigos. O segundo item é muito presente em quase todas as facções. aqui não tem isso no seu estatuto. No geral, tem isso como regra óbvia que seria não aceitamos caguetes, homossexual, estupradores, pedófilos, italaricos e usuários de crack e outras coisas que ferem a ética do crime. Muito tradicional, as facções não costumam aceitar pessoas que se encaixem nessas categorias. Terceiro item, todo integrante é obrigado a pagar a caixinha de R$100 mensais todo dia 15 para despesas com advogados. Bom, novamente, tradicional, Comando Vermelho, PSC, todas essas facções grandes adotam esse método de pagar caixinhas. São muito poucas facções, eu falei aqui na semana passada sobre a facção Guardiões do Estado, uma facção criminosa do Ceará. Eles não adotam esse esquema de caixinhas, mas o tradicional, a regra é que as facções adotem esse esquema, todo membro tem que pagar essa taxa, o que ele tem em troca, ele tem apoio quando ele for preso de advogados e tudo mais. O quarto item é Irmãos não poderão deixar de fortalecer um ao outro em qualquer situação. Também tradicional, traz essa situação de irmandade na facção até a última hipótese, quem é da própria facção vai ser tratado literalmente como um irmão. Não vamos apoiar irmão com duas caras, é o artigo 5. O artigo 6 é Os que não entrarem em sintonia com os sinais da facção seriam excluídos por falta de comunicação. Tradicional também, algumas facções são até mais rigorosas nesse sentido, porque além de serem excluídos da facção, às vezes tem a vida excluída, porque tem facções que tem esse lema, se você entra, você não sai mais. Algumas facções tem essa lógica. Aparentemente, pelo estatuto, vocês podem me confirmar, vocês que moram em regiões em que a facção Catiara domina aí na Bahia, aparentemente, a única atitude tomada nesse caso é a exclusão da pessoa da facção criminosa. O artigo 7, quem levantar falsa calúnia contra outro irmão vai ter que fazer um relatório, também algo muito tradicional. Artigo 8, após vencer o prazo dos 15 dias que o credor pedirá cobranças à altura sobre dívidas. Não ficou claro nesse à altura o que significaria exatamente. Bom, eu não sei, tem facções que agem matando o integrante, tem umas que negociam, aí tem um julgamento, cada facção tem um procedimento com relação a isso, mas no geral essa taxa é levada bem a sério. As facções às vezes tentam entender a situação da pessoa, às vezes ela não consegue pagar, então eles em troca fazem ela, por exemplo, participar de algum esquema, ela pode pagar em drogas, tem vários esquemas diferentes que as facções adotam para quando a pessoa está sem condições de pagar essa caixinha, mas no geral ela tem que ser paga de forma bem ferrenha sem nenhum erro pela pessoa. O artigo 9 é o seguinte, se irmão vir a falecer, quem assumir a boca vai arcar com as despesas fúnebres e cestas básicas para a cunhada, no caso a cunhada seria a esposa, a namorada do traficante, isso também muito tradicional, dar apoio para essas mulheres quando o membro da facção morre, muito comum, ou quando está preso também, essa assistência é dada, ônibus para visita, advogado, tudo isso no geral é fornecido pelas facções criminosas. Que tenha bom entendimento e carinho pelo PCC, novamente mostra como é estreita essa amizade da facção com a ADA e com o primeiro comando da capital. Artigo 11, dia 19 de dezembro devem homenagear o irmão 35, o Mamano, que foi morto. O 1 e o 33 agradecem a todos pelo carinho de cada um em memória de todos os irmãos. Bom, esse artigo diz respeito sobre a morte de um dos três fundadores da facção criminosa Catiara. Ele morreu, ele foi encontrado carbonizado 15 de novembro de 2014, o nome dele era Mamano, ele era o gerente do líder da facção Roceirinho e ele é o número 35 que está falado aí nesse artigo. O bandido era responsável pelo paiol de armas e coletas da Catiara e quem seria o 33? O 33 ele seria o próprio Roceirinho. Não se tem certeza sobre isso, se tem evidências porque o 33 teria estado no presídio federal de Campo Grande em março de 2014. Isso indicaria que seria o Roceirinho. Então, basicamente, são os outros dois fundadores da facção falando o seguinte, a morte desse outro serve, é muito importante ser lembrada, ser respeitada e ser, de certa forma, celebrada, não no bom sentido de celebrada, no sentido de viver um luto pelos desmares irmãos da facção criminosa. Mostra que a facção Catiara tem um lado ideológico bem forte também, você tem, lógico, o lado financeiro como todas as facções praticamente têm, são poucas facções que não têm esse lado financeiro praticamente, talvez o comando revolucionário brasileiro da criminalidade, mas o usual, esse lado empresarial ser bem forte, ela também tem um lado ideológico bem forte, mais forte do que algumas outras facções do país, por exemplo. Eu tratei aqui de facções que são extremamente empresariais no modo de agir, como bala na cara no Rio Grande do Sul, você tem facções que tendem mais para um lado, tendem mais para o outro. Todos têm os dois lados, ideológico e empresarial, mas tem facção que tem uma tendência mais forte. No caso da Catiara, a tendência ideológica aí se mostra bem forte, especialmente pelo estatuto, o estatuto indica muito isso daí. Então é isso, pessoal, esse foi mais um especial da TV Coyote sobre facções criminosas brasileiras. Lembrando, eu estou tentando fazer mais especiais sobre facções estrangeiras, eu já fiz sobre o cartel de drogas mexicano. É muito importante fazer das estrangeiras também porque elas espelham muito o que podem e tendem a virar as facções brasileiras na situação atual. E novamente, sempre frisando, porque eu faço muitos desses especiais, eles fazem muito sucesso, e o objetivo deles tem que sempre ser deixado claro. As pessoas convivem diariamente com facções criminosas, elas moram do lado de facções criminosas, todo mundo sabe que elas existem, quem mora na periferia tem uma convivência extremamente estreita com as facções e a mídia ignora e finge que elas não existem. Isso não faz nenhum sentido, você não adianta, não deu certo esconder até agora, não vai ser agora que vai começar a dar certo, porque as facções criminosas, quase via de regra, quase todas, começam por causa das péssimas condições do sistema penitenciário. As que não começaram dentro de presídios, elas começaram se desmembrando de facções que vieram dentro de presídios. São poucas facções que não começaram em presídios, talvez a Guardiões do Estado que eu falei semana passada que teria iniciado fora, mas elas vão pra dentro, elas crescem dentro do sistema penitenciário, porque o sistema penitenciário tem péssimas condições, isso é ruim pra todo mundo, ninguém sai ganhando com isso, o poder público não dá a mínima pro sistema prisional, porque quem tá lá dentro no geral não vota, e a mídia não dando atenção pra esse problema das facções, além de estar sendo patético, porque todo mundo sabe sobre elas, também reduz a pressão sobre o poder público pra melhorar a condição dos presídios no país. Você tem agentes penitenciários também em péssimas condições, você tem abusos dentro de presídios, isso é inegável, você tem supernotação, é um problema grave que não se toca e é um problema grave que pode fazer o Brasil seguir o rumo de países como México, Colômbia e ter cartéis de drogas gigantescos, criar um certo caos, uma grande guerra de cartéis, é realmente uma situação muito complicada se falar pouco e não se vê tendência de melhora. Quando acontece alguma coisa como aconteceu no começo desse ano com as mortes dos presídios no norte do país, em Rondônia, em Manaus, no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, novamente a mídia dá atenção e aí o governo vai lá, não se um monte de coisa, depois quando essas guerras se acalmam um pouco como está acontecendo agora, a guerra com o PCC e o Comando Vermelho continua forte, mas você não teve nenhum fato tão marcante como o massacre no presídio, esse problema sai do radar do governo novamente, então é muito importante a gente ficar de olho nesse assunto. Bom, é isso pessoal, o que é crítica, dúvida ou sugestão, comenta aqui embaixo, dê um gostei no vídeo se você gostou, compartilhe, isso é muito importante para o canal poder continuar crescendo, lembra, qualquer coisa, envia mensagem no privado se você quer confiar sobre uma facção da sua região, se você tem informações sobre qualquer assunto que você não sabe para quem passar e quiser passar é só passar no privado, eu posso usar elas em vídeo, eu vou confirmar se é verdade, posso usar elas para as notícias, porque justamente usar a mídia e trabalhos acadêmicos como fonte às vezes é muito complicado, porque pouca atenção se dá a esse problema grande. Bom, é isso, um abraço gente e até a próxima.